Ih, ele ligou o carro, ele ligou o carro. Vai, Rony, vai na frente. Fala, galera. Estou aqui com mais um vídeo no canal Família Oliveira. O vídeo de hoje não é um vídeo muito... Gente, abriu aqui, não vai fechar. O Júlio, novamente, sonâmbulo, andando pela casa, acordou, levantou. E agora parou aqui, gente. Eu não sei o que fazer. Vocês viram aquele outro vídeo que ele virou um sonâmbulo? Vocês me mandaram muitas mensagens me explicando que não pode acordar, que é assim mesmo. O Júlio está fazendo uma série de exames, de exames. Ainda não cheguei. De novo. De novo ele está assim desse jeito. De novo, Lohane. Está fechada a garrafa da água. Está fechada? Está, ele está bebendo. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu passar aqui. Eu não quero nem encostar nele. Não pode. Não pode acordar. Não pode. Olha. Está fechada. Não, já tinha colocado. Olha isso. Olha isso, gente. Não adiantou. Não adiantou de nada. Tomou o remédio. Sim, mas não adiantou. Não adiantou. Olha isso. Que isso, gente. Entrou na piscina. De noite. Olha isso. Está alongando. Será que ele está alongando? E parece que ele vai entrar na piscina de novo com esse negócio aí, hein, mãe? Será? Não, acho que não. Será? Eu acho que é. Será? Ai, era para ter fechado a porta do quarto. Ai, meu Deus. E ele está digitando. Será que ele está digitando alguma senha? É, mas aqui em casa não tem senha na porta. Só tem. Mas fora. Ih, ele morreu. Ele morreu. Ô, Rony, ele está correndo. Meu Deus do céu. Olha isso. Olha isso. Ele virou o Homem-Aranha. Ele quer virar o Homem-Aranha. Será que ele vai sair pulando como o Homem-Aranha? Ô, Rony. Não, olha isso. Homem-Aranha. Olha a situação. Meu pai desse tamanho. Homem-Aranha. Virou o Homem-Aranha. Zion, seu pai virou o Homem-Aranha. Ai, gente. Eu estou falando alto. Não, 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 não. Ih. Parece que está voando. Gente, surreal. Está desenhando o chão? Está fazendo um círculo. Um círculo e vai se ajoelhar. E... O que é isso, mãe? Sabe o que é isso que ele está fazendo? Não, ele vai orar? Não sei. Não está vindo. Parece que ele vai orar. Gente, o que é isso, gente? Olha isso. Ele não está batendo bem. E agora? Acorda ele. É melhor acordar logo ele, né, Lohani? Ai, não sei. Eu acho que é melhor acordar. Ih, pulou, pulou, pulou. O que é que houve, Lohan? O Zion? Gente. Olha ele, olha ele. Não. Não? Alguém falou alguma coisa com ele? Alguém falou alguma coisa com ele? Está desenhando ele. Deixa eu ver. Deixa eu ver isso. Está digitando. Isso. Que bizarro. Que bizarro. Acho que a crise piorou. Que bizarro. Ih. Que isso, gente? Para onde ele está querendo ir? Zion, o seu pai hoje não está bem, filho. Fica calmo. Eu não sei. Será que não tem como perder ele dentro de um cômodo, não? O que você vai fazer? Ele vai apertar aqui. Vai cair água. Ai, mãe. Faz alguma coisa. Caiu gelo. Ele quer gelo. Meu Deus. Meu Deus. Zion, calma, tá? Fica aí, tá bom? Meu Deus. Isso é apavorante. Está comendo gelo. Ai, meu Deus. Ai, minha saia aí, ó. Zion, o seu pai hoje não está bem. Ih, melhor que eu estava, mãe. Ih. Não vale para passear, não? Assim, o seu nome desse jeito, imagina ele leva o Zé para passear. Gente, ele está correndo. Ele está correndo. Ih, pegou... Ele pegou a chave. Gente, e agora? Não sei. Não, não deixe ele ir. Não deixa. Não deixe ele ir. A gente não pode falar alto, né? A gente está falando alto. A gente nem pode gritar perto da sua... É, fala baixo. Zion, fala baixo. Isso não vai dar ruim. Meu Deus do céu, e agora? E agora, gente? E agora, gente? E agora, Rion? Não pode dar uma perna. E agora? Para onde ele vai, gente? Não pode acordar, né, Lohaine? Meu Deus do céu, gente. Será que ele vai cair na piscina de novo? Ele vai cair na piscina. Ele vai cair na piscina. Ai, meu Deus. Gente, para onde? Vamos lá. Ih, vem, vem, vem. Ele ligou o carro. Ele ligou o carro. Ih, ele ligou o carro. Entra, entra, entra. Vai, Rion, vai na frente. Não sei. Vai você, vai você. Vai. 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 Gente, ele ligou o carro. Meu Deus do céu. Ele ligou o carro, gente. Mãe, melhor ir na frente. Vamos aproveitar que ele está me deixando. Rion, isso aqui é o filme. Olha só. Vai rápido. Está sem flash. Tá, então, espera aí. Rapidinho, gente. Gente, pelo amor de Deus. Eu tenho que colocar o cinto aqui na frente. Ele está digitando alguma coisa. Ô, mãe, ele está tentando digitar o endereço, mas não existe, mãe. C, V, K, B, V, V, Z, C, X. Mãe, ele vai levar a gente para algum lugar. Ele vai levar a gente para algum lugar. Ele está muito perigoso dirigir assim. Gente, ele vai levar a gente para algum lugar que a gente não conhece. Não, não. Ih? Que isso, mãe? Está falando inglês agora? Ele está do rumo, mãe. Não. Mãe, o que ele está fazendo? E agora? E agora? O que a gente faz? Abre esse teto solar, mãe. Não. Mãe, o que ele está falando aqui em inglês? Ele nem sabe falar inglês, mãe. Faz alguma coisa, mãe. Meu Deus, eu acho que você... Está com o seu telefone aí? Liga para o médico. Liga para o médico. Está com o telefone ou não? Ele está dirigindo lá. Meu Deus. Ih, tem um carro aqui na frente. Como é que ele não... Ele viu o carro? Ele viu? No, all. Hã? No, all, and. Ih, mãe. Está falando coisa com coisa. Meu Deus. Traduz isso aí. Não. Você está fazendo inglês traduz. Não, não tem. No, é não. All é tudo. Agora, o que ele falou depois, eu não sei, não. Não, tudo, e? É, não fez muito sentido, não. Ih, mãe. Eu acho que ele está achando que está ouvindo música. Que ele está fazendo assim, ó. Não, tudo eu? É, não estou entendendo nada. Você está indo pelo caminho, o Rony. Está muito estranho, o Rony. Ele colocou o cinto de segurança. Ele vai bater. Ele não pôs o cinto de segurança. Não sei, o carro ainda não apitou. O carro ainda não apitou. Será que quando o carro apitar, ele vai acordar? Melhor eu parar ele. Mãe, e é, o Rony falou. Ele não colocou o cinto. Será que quando ele colocar o carro, ele vai apitar e ele vai acordar? Porque eu acho que é quando eu passo de 20 km por hora. E se a gente falar, tipo, para ele voltar a sair, ele entende as coisas e volta? Não, acho que não. Gente, vocês têm noção que ele está dirigindo, não está batendo em nenhum carro. Como é que ele está fazendo isso? Ué, sonâmbulo tem isso, né? O nosso cérebro é super poderoso, vocês sabem disso, né? E ele grava as coisas. Tá confortável, tá confortável. Gente, meu pai está dirigindo. Sonâmbulo. Meu pai está muito perto do meio fio, hein? Chega a estar sendo até um pouco... Cara, que verdade. Olha, ele está muito perto do meio fio, mãe. Está muito perto do meio fio. Ele parou. Por que ele parou? Não sei, né? Ele está pegando a caixinha de moedas? O que é isso? Ele está contando dinheiro? Ué, contando... Que dinheiro que ele está contando, mãe? Ele não pegou nada. Não acredito, ele vai sair do carro. Não, gente, não vai todo mundo. Se ele voltar correndo para o carro... Calma, calma. Eu acho aquilo ruim. Gente, ele está pensando que a árvore é uma caixa eletrônica. Ou alguma coisa assim, tipo, no mercado. Que isso? Ele tirou dinheiro. Bizarro. Bizarro. Gente, bizarro. Ele está dormindo. Bizarro. E agora, Lohane? O que a gente faz? Em cima do meu dedo. Ai, meu pai. E ele está dormindo, galera. Está dormindo. Vou colocar de perto para vocês verem. Ele está dormindo. E agora? É melhor. E como é que a gente vai voltar para casa com ele dirigindo o Sonambul? Meu Deus. Ele está indo reto. E agora, gente? Você tem que voltar, gente. E agora? E agora? Ele vai conseguir fazer isso? Sonambul consegue manobrar? Ele vai conseguir fazer isso? Gente, olha só. É real. Ele está dormindo. Meu Deus. Será que ele vai botar no automático? Porque esse carro aqui já chora sozinho, né? Ai, meu pai do céu. Por agora? E agora, gente? Fica fácil. Não sei, mãe. Será que ele está querendo voltar para casa? Será que ele está querendo voltar para casa? Não sei, mãe. A gente não consegue saber. Não é melhor acordar ele já, não? Melhor, né? Olha isso, gente. Ele está fazendo tudo dormindo. Mãe, não pode falar. Lohane, eu estou apavorada, Lohane. Por que o remédio não está valendo as coisas? Se a senhora quer falar alto, melhor acordar logo ele. Eu sei, Lohane, mas por que o remédio não está fazendo efeito? O remédio que ele está tomando. Olha isso, galera. Olha isso. Ele dorme e está dirigindo. No maior calma, no maior tranquilidade, gente. Bizarro. É bizarro. Porque o médico falou que o remédio ia fazer efeito e não fez. Mas ele já está tomando o remédio? Está, está tomando. Inclusive, hoje ele dormou. Olha isso. O médico chegou a falar que é uma mente que não para de trabalhar. Ela dorme e começa a fazer as coisas que ele costuma fazer durante o dia. Eu vi uma vez um vídeo de uma menina que era sonâmbula. Só que ela era de um jeito muito assustador. Ela ficou parada na cama olhando para a garota e a menina estava chorando, chamando a mãe. Ela ficou muito assustadora. O meu pai, pelo menos, não assusta a gente, né? Mas isso aqui é assustador, né, Lohane? Olha isso. Não, é. Ele está dirigindo. Olha isso, galera. Ele está dormindo. Dirigindo. Meu Deus, mãe. Olha isso. Ele está voltando para casa, Lohane. Está voltando para casa, literalmente. E, tipo assim, se acontecer qualquer coisa, eu aperto esse botão aqui, gente. E o carro vai desligar. Eu não vou deixar. Tem o botão do freio aqui embaixo. É? O freio de mão. Meu Deus do céu. Quando você aperta o freio de mão. Meu Deus do céu. Ele está indo direitinho. Ele está indo direitinho, direitinho. Bem direitinho, gente. Eu não acredito que ele vai fazer essa curva. Eu não acredito que ele vai estacionar aqui, ó. É, mas tem bastante espaço, né? Olha isso. Ele dormindo. Olha isso, gente. Ele dorme. Ele dorme. Ele dorme. Ele dorme. Adiantar ele. Adiantar o quê? Adiantar ele, Zé? Adiantar o quê? Fecha aquilo, Rony? O vidro. O coisa. Não. E? Ele falou o quê? Eu sei lá. Não pediu nada que ele está falando. Ele falou não? Não. Eu acho que ele está falando outra linha. Ele falou o quê? Não, mãe. Não, mãe. Adiantar a porta, gente. Abre, 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 abre. Ai, meu Deus. Vai, Rony. Vai, Rony. Vai fazendo barreira para mim. Vai, Rony. Vai, Rony. O que houve? Corre. Vai, vai, vai. Meu Deus. O quê? Vai deixar com o carro. Não sei. Que isso, gente? Você está rindo de quê, Rony? O Rony está rindo toda hora. Ele está deitado. Olha só onde ele está deitado. Onde ele deitou? Ele está deitado. O que é isso, gente? Paga um pouco a luz aí. Apaga aqui essa luz clara. Vai ter que... Ele vai dormir aqui hoje. Meu Deus. Ele vai dormir aqui hoje. O Rony pega um travesseiro. E o lençol. Ele vai dormir aqui hoje. Já fica aqui até ele acordar. Mas agora que a gente está dormindo, não pode acordar ele, não? Não pode. Sério? É só se ele acordar sozinho. Não pode. Sério? Sério? Serve, serve. Mas pode, pô. Depois a gente pega o melhor e o cobrador. Como a gente vai levantar ele para colocar? Ele é verdade. Deixa assim. Deixa assim aqui. Será que ele te abumou? É. Vai? Não, não mexe nele não, tá, Rian? É perigoso. É perigoso, gente. Pega o lençol lá, rápido. Pega o lençol. Não sei. O principal agora aqui é ele, que está deitado no chão. E agora? Como é que vai ser ele deitado aí no chão? Na verdade, a gente vai trancar e não como, né? Rian, pega o lençol lá para ele, para mim, por favor. Não tem, gente. Olha isso. Vai acabar quebrando o óculos. Ele vai dormir assim. Eu vou ter que levar ele no médico de novo amanhã e falar para o médico. É até bom a gente filmar, né? Porque tem um registro. E daí eu vou mostrar tudo para ele o que está acontecendo, né? Mas é quando vocês dormem no quarto melhor trancar a porta? Eu acho. Entendeu? Mas já me falaram lá nos comentários que quando deixa a pessoa trancada, é pior. Sério? É pior. É pior. Está gelado o chão. Cobre ele, Lohan. Olha isso, gente. É preocupante. Olha. Vai ter que ficar aqui. A gente não vai dormir. Vai ter que ficar aí. Até ele acordar. É isso. Meu Deus do céu, gente. É bizarro, né, Lohan? Tudo isso que está acontecendo. É muito bizarro. Parece que ele está sonhando. Olha. Está biscando. A gente vai finalizar esse vídeo. A gente vai ter que ficar aqui, gente. E qualquer coisa, gente, se ele levantar mais uma vez, eu vou ter que ligar para o médico. É, para vir aqui, né? Para falar de mim. Não funcionando. É. Então é isso, Lohan. Vou encerrar esse vídeo, então, gente. E se vocês têm algum parente que é sonando, comenta aqui alguma dica para manter a pessoa dentro do quarto. Para não sair, não correr perigo. Porque acaba correndo, né? A pessoa sonando, ela corre muito perigo. Corre muito perigo. Então comenta, que a gente vai estar lendo os comentários. E é isso, né? É isso, gente. E é isso, gente.